Fala pessoal, Shark Tishner chegando pra mais uma seleção da semana aqui no canal E essa semana pessoal a gente vai jogar na Tier UU E essa semana a gente vai usar um time de um inscrito que mandou pra gente Um time aí, o nome do inscrito é Vitor Mai Ele deixou aqui nos comentários da seleção da semana Então Vitor, muito obrigado aí pela sua sugestão Só que eu fiz algumas alterações no time dele, por quê? Porque ele tinha mandado um time de Thundurus, velho E o Thundurus era um Thundurus com Nest Plot, Agility, Thunderbolt, Hidden Power Ice E segurando o Electrion Z, que é o cristal do Z-Move elétrico Só que o Thundurus, ele foi banido, velho O Thundurus foi banido aí pra Borderline Então ele não pode ser mais usado em UU, ele só pode ser usado agora em OU Então a gente não poderia usar o Thundurus Mas todo o resto do time dele a gente conseguiria usar, só o Thundurus que não Então eu substituí o Thundurus pelo Miner, que era outro Pokémon que queria usar A estrela dessa semana aí, o Death Star, mano O nosso Miner, a Death Star aí, uma homenagem a Star Wars, né? Death Star aí, mano, Death Star Eu ainda não assisti o Rogue One pra saber o porquê tem aquela falha no... Na Estrela da Morte, mano Mas eu quero muito assistir pra ver o porquê Não me dê spoiler, pelo amor de Deus, gente Mas o Miner, a nossa Death Star aí, tá segurando o White Herb Que faz com que os nossos stats que tenham abaixado volte a ser neutro Então é muito bom pra combar com o Shell Smash Porque quando a gente usa o Shell Smash As nossas duas defesas abaixam em dois estágios Ou é em um estágio, se eu não me engano E isso faz o Miner ficar bem mais fraco do que ele já é Então o White Herb aí cancela esse drop no stats E aí a gente mantém os aumentos dos nossos stats no ataque, no Special Attack e na Speed Isso é muito legal, é um combo bem legal Até porque, além de a gente usar o White Herb e recuperar nossas defesas Ainda comba com o Acrobatics, mano, é um combo muito legal Shell Smash, White Herb e Acrobatics, que é um dos nossos golpes aqui A habilidade do Miner é chamada Shields Down Essa habilidade aqui, quando ele tá na forma normal dele Que é essa forma... Cadê o Miner aqui? Miner... Essa aqui, ó A forma Meteoro dele Ele tem as defesas altas e o ataque e a Speed ficam bem baixa Mas quando ele tá nessa forma Ele não pode tomar nenhum golpe de status, velho Isso é muito legal, velho Muito legal mesmo Mas quando ele tá nessa forma normal dele aqui Que é a forma do Shields Down Que quando você perde 50% do HP Ele vira essa forma daorinha aqui O ataque dele aumenta muito Vai pra 100 E a Speed dele vai pra 120, mano Ele dobra de Speed Isso é muito legal Depois de o Shell Smash, esse bicho fica perigosíssimo, mano Muito perigoso mesmo Os golpes que a gente tá ganhando aí nele são Acrobatics, que tem 110 de Power Depois que a gente usa o nosso item Por isso que é bom combar o Acrobatics O Acrobatics com o White Herb e o Shell Smash Isso é bem legal E o Stab dele pelo lado voador Acho que é o único Stab voador que ele tem, se não me engano Além de Hidden Power Ele tem mais algum, será? Eu acho que não, mano Eu tenho quase certeza que não Porque vai ter o Hidden Power flying E só, velho O único Stab dele voador é, infelizmente, o Acrobatics Ele podia ter outro, né? Pelo lado special Que aí daria pra usar ele pelo lado special também Mas a gente tá cagando aí também Stone Edge, que é o Stab dele pelo lado de pedra Tem 100 de Power e uma chance alta de dar crítico O problema é a Curse 80% de Curse É uma chance muito alta de errar, mano Muito alta mesmo Em Pokémon Se você não é 100% de Curse A chance de errar é muito alta, mano É incrível como os golpes que não tem a Curse perfeita Erra demais, mano É incrível, é incrível Earthquake aí pra ter Cobard É um golpe de Ground com 100 de Power Muito bom também Principalmente pra acertar os Pokémons Metal Que tanca os outros 2 Stabs que a gente tá carregando E Shell Smash aqui Que é o golpe que eu tava falando pra vocês É um golpe que abaixa as nossas defesas em um estágio Mas aumenta Nosso Special Attack O nosso ataque E nosso Speed Em dois estágios Então Dobre os nossos ataques E a nossa Speed Com o Shell Smash, velho Isso é muito legal Mano Eu quero usar muito bem Esse Myler Nas batalhas Pelo menos uma vez Não importa que Nas outras 3 ele não faça nada Mas se eu conseguir Jogar com ele Uma vez certinho Mas eu vou ficar muito feliz já Porque É incrível como Eu não consigo usar esse bicho É incrível, velho No Showdown eu não consigo usar ele Uma vez sequer Mano É muito tenso Mas a gente tá carregando aí 252 no ataque 252 na Speed Jolly Nature E esse aqui É a nossa Death Star O nosso Miner Aí Pra vocês A estrela dessa semana Vamos ver se eu consigo usar Ele direito Nas batalhas Bora ver E o nosso próximo Pokémon Aí sim Os outros 5 Pokémons Pessoal São os Pokémons Que o Victor Maia Escolheu pro time dele De Thunders Que aí Tive que substituir o Thunders Pelo Miner Mas o primeiro deles É o Toad O nosso Amun A estreia do Amun Aqui no canal O Toad aí Uma homenagem Ao personagem da Nintendo Ele aparece muito Nos jogos do Mario A princesa Tá em outro castelo Mas o Toad aí O nosso Amun Tá segurando O Black Sludge Que recupera O nosso HP Em 1 de 16 avos Toda rodada E só serve Para Pokémons Do tipo Poison Se outro Pokémon Tiver segurando O Black Sludge Ele não for do tipo Poison Ele toma um oitavo De dano No HP dele Isso é bem legal O Black Sludge É um Leftovers Praticamente Só para Pokémons Do tipo Poison É bem legal esse item A habilidade dele É Regenerator Que toda vez que a gente Sai de campo A gente recupera Um terço do HP Isso é outra habilidade Muito legal Que faz uma música Muito vivo na batalha De você entrar com ele Em campo e sair Ele já recuperou Um terço da HP Isso é muito tensa Lidar com o Amun É uma coisa muito tensa Nas batalhas Vamos ver como os adversários Vão lidar com esse bicho A gente tá cagando aí Giga Drain Que é o Stab Pelo lado Grama dele Com 75 de Power Recupera 50% Do HP do Amun Do dano Que eu dei no adversário Clear Smog É o Stab dele Pelo lado do Poison Tem 50 de Power O poder do golpe Não importa muito O que importa É o efeito desse golpe Porque ele elimina Os stats change Do Pokémon adversário Então se ele começar A se citar Tipo Calm Mind Ou Sword Dance Até A gente dá o Clear Smog E tira os stats Que ele levantou Isso é muito legal Pra o Amun Calterar o Suicune O Suicune O Crocune Por exemplo Que ele tem Scald Calm Mind Rest Sleep Talk Com Clear Smog Ele não faz nada Com o Amun Porque o único golpe Que ele vai ter Pra acertar o Amun É o Scald Que é resistido Pelo Amun Isso é muito legal A Hidden Power Fire Tá aqui Pra gente acertar Principalmente os Pokémons Metais Que tão com muito bem Os nossos outros dois golpes Principalmente também Pra acertar o Caesar Que tá nessa tier O Caesar normal Tá em Yu Yu É muito perigoso Aquele bicho E Sport Tá aqui pra gente O povo pra dormir Isso é muito bom Fora que se a gente der Sport Abre as portas Pro Death Star Conseguir setar um Share Smash E sweepar o jogo Então é um bom golpe Pra suporte pro time E a gente tá agregando 252 no HP 124 na defesa Bold Nature Pra ficar bem defensivo 92 na Special Defense Porque com o investimento No HP Na Special Defense E segurando Black Sludge A gente aguenta Ice Wind Choice Packs De um Keld O Keld Que também tá nessa tier Se eu não me engano Não sei se ele tenha sido banido Mas se eu não me engano O Keld está em Yu Yu ainda Então a gente aguenta Os Ice Wind de um Keld Isso é muito legal É um 3-hit KO Garantido no Amongst Então aguentar 2-hit Do Trespex Keld Isso é muito da hora Muito da hora mesmo E 36 na Speed Pessoal Eu coloquei esses 36 aqui Porque A gente passa Um Fortress Relaxed Nature Que o Relaxed Ele abaixa A Speed do Fortress E é bom A gente carregar Esse pouquinho De investimento Aqui na Speed Porque como esse time aqui Não vai ter Hazard Control A gente não vai conseguir Tirar os Hazards Do nosso lado do campo É bom a gente conseguir Acertar os Spinners Do adversário muito forte E o Amongst Acerta muito forte O Fortress aí Com o nosso Hidden Power Fire Porque a gente vai ficar Um pontinho Acima do Fortress E a gente vai dar A Speed nele E conseguir dar um Hidden Power muito forte No Fortress aí É um T-hit KO garantido Com esse Hidden Power Aqui mano Então por isso que a gente Tá carregando a Speed Aqui no Amongst Esse aqui é o nosso Toad Esse é o nosso Amongst Estreando aqui no canal Junto com o Death Star E o nosso próximo Pokémon É o Stealth Rocker Do nosso time O Stronda O nosso Swampert Voltando aqui pro canal O Stronda aí Tá segurando o Leftovers Que recupera nosso HP A cada rodada A habilidade dele é Torret Que se a gente tiver Com um terço ou menos Do HP Os golpes de água dele Aumentam em 50% do dano Uma habilidade bem legal aí A gente tá carregando Earthquake e Scald São os nossos dois Stabs Earthquake bate pelo lado Ground É um golpe físico Com 100 de Power O Scald aí Bate pelo lado Special É um golpe de água Com 80 de Power E 30% de chance De dar Burning No Pokémon inimigo Isso é muito legal Stealth Rock Pra sujar a arena do adversário E Toxic aí Pra gente envenenar Os Pokémons do adversário Principalmente Spinners Porque se o Spinner Conseguir ficar na frente Do Swampert Pra tentar dar rápido Spin A gente dá Toxic nele E fica spamando o Stealth Rock Pro Stealth Rock Ficar garantido em campo Fora que Mesmo que a gente não tenha Um Hidden Power da vida Pra acertar o Fortress O Scald bate muito forte nele Deve ser um 4-Hit Cale Garantido no Fortress aí Isso ajuda pra caramba Vocês vão ver que Esses três Pokémons aqui O Toad, o Stronda E a Lystia Lidam muito bem com o Fortress Porque eu não quero que Os Pokémons adversários Consigam dar rápido Spin Se os caras Tiver Defog no time dele Em vez do rápido Spin A gente se aproveita muito bem Porque ele vai limpar Os Azards do nosso lado Do campo também E a gente tem o MC Hammer Que tem Defiant Então se o cara Der Defog Aumenta os dois estágios De ataque aí Do MC Hammer Muito perigoso pra ele E os Spin Eles praticamente Perdem pra esses três aqui Porque os três estão Com golpes pra lidar Com Rapid Spinners Por isso que eu tô Tomando muito cuidado Com os Rapid Spin aqui Com esse time Porque eu quero Meus Azards no campo O jogo inteiro Então esse aqui é o nosso Stronda Com 236 no HP 252 na defesa Relax Genage Que aumenta a nossa defesa E abaixa a nossa Speed Já que a gente não precisa de Speed E aí a gente mantém os nossos dois ataques E as nossas defesas inteiras E 20 no ataque Porque sim, mano Então esse aqui é o nosso Stronda Esse é o nosso Swapet O nosso Stealth Rocker do time Nosso próximo Pokémon É a volta da lixa Aqui pro canal A nossa Clef Segurando o Leftovers Que ele recupera Nosso HP a cada rodada A habilidade do Clef Que aí é Prankster Que faz golpe de status Ganhar prioridade Mais um de prioridade Só que aí Pokémons do tipo Dark Não são acertados Por esses golpes Foi o Nerf Que o Prankster recebeu Nessa geração E a gente tá ganhando aí Play Rough Principalmente pra acertar Os pokémons do tipo Dark Já que os nossos golpes O tipo o Toxic Não vai conseguir acertar eles Por causa do Prankster O tipo o Toxic Vai ganhar um status de prioridade Por causa do Prankster E a gente não vai conseguir acertar Os pokémons do tipo Dark Com o Toxic Então o Play Rough Acerta esses pokémons Tipo Dark Fora que é Stab Também no Clef Hidden Power Fire Tá aqui Principalmente pra acertar O Fortress A gente vai acertar O Fortress Com esse Hidden Power Fire E vai ameaçar ele Então ele não pode ficar Dando Rapid Spin Na frente do Clef Garantido Então a gente pode dar Spikes Se ele for dar Rapid Spin A gente tá Hidden Power Fire Nele e é um tweet que eu Garantido E Toxic tá aqui Pra outros Spinner Sem ser o Fortress Pra gente envenenar eles E conseguir ficar spamando Spikes aí No campo adversário A gente pode acertar Até 3 layers de Spikes E toda vez que um pokémon Que tá tocando no chão Entrar em campo O adversário toma 25% Do HP em dano É um Hazard muito legal Muito legal mesmo Acho que é o meu Hazard favorito Quando tem 3 layers Acho que eu gosto mais Dos Spikes do Crystal Frog Mas a gente tá cagando aí 244 no HP Pro nosso HP ficar ímpar 252 na Special Defense Cesse Nature Pra baixar nossa Speed E aumentar a nossa Special Defense E manter os nossos ataques normais Pro Play Rough E Raiden Power Fire Bater com força total E 12 na defesa Porque sim Então essa aqui É a nossa lixa Essa é a nossa Clef Eu acho que esses 3 aqui Vão enfraquecer bastante Os times inimigos Pra gente conseguir fazer alguma coisa Com a Latias Com o MC Hammer E com o nosso Death Star Eu tô apostando muito Nesses 3 aqui E vou usar a sugestão Do Victor Maia Vamos ver o que vai dar E nosso próximo pokémon aqui É a estreia da Latias A Natasha A Natasha aí do Radar Geek A minha amiga aí Muito bom Eu coloquei Natasha na Latias Porque o Latias Ele se chama Joey Em homenagem ao Joey Pokéine Que é um Youtuber Então nada mais justo Que a Latias Que é a contraparte Ser um Youtuber também Então por isso Eu coloquei Latias Por isso que eu coloquei Natasha Na nossa Latias aí Segurando o Dragonion Z Que é o cristal Que faz os golpes dragões Virarem Z-moves Isso é muito legal Porque vai fazer o nosso Draco Meteor Bater muito forte Muito forte mesmo E se eu não me engano O Draco Meteor É um golpe do que? De 130? Eu acho que chega a 195 Ou 200 de power Alguma coisa assim Vai ser um golpe ridículo de forte O Z-moves Com o Dragonion Z Vai ser muito forte A habilidade da Latias aí É o Levitate Que deixa a gente imune A golpes ground E a gente não toca no chão Então é muito bom Porque a gente não é afetado Nem por spikes Nem por toques de spikes A gente tá carregando aí Psy-shock e Draco Meteor Que são os dois steps Da Latias aí Psy-shock É um golpe psíquico Com 80 de power Que bate pelo lado defensivo Do Pokémon adversário Draco Meteor É um golpe do tipo dragão Com 130 de power Mas toda vez que a gente usa A gente perde dois estágios De special attack Mas com o Dragonion Z Vai bater muito forte Recore pra recuperar O nosso HP em 50% E Calm Mind Pra gente citar Um estágio de special defense E um estágio de special attack Toda vez que a gente usa É uma Latias bem interessante Bem interessante mesmo E eu não quis usar a Defog Nessa Latias aqui Originalmente Esse time A Latias tinha a Defog E ela era Máximo ataque Máximo speed Com Syshock, Draco Meteor Healing Wish E Defog Segurando aqui o Soul Do Mas eu troquei isso Porque eu não sinto Que esse time É necessário carregar a Defog Por quê? Todo mundo aqui Praticamente resiste A Stealth Rock Menos o Death Star Spikes Pode ser um problema Mas a gente Também sete Spikes No lado do inimigo A gente também sete Stealth Rock Do lado do inimigo E Tox Spikes É absorvido pelo Amunus Então Realmente eu não acho Que os Azards Vão ser muito Ameaçadores Pra esse time Então eu não senti Necessidade de ter Defog Fora que o Defog Ia limpar os Azards Do lado do adversário Também E quando eu setar Os Spikes E Stealth Rock Eu não quero Que esses Azards Saiam do lado do adversário Por isso que eu decidi Fazer uma Latice Mais ofensiva Do que Deixar ela aqui Com o Defog Nesse time E a gente tá carregando 252 no HP 252 na Speed Time de Nation Essa Latice também É muito boa Porque eu acho Que o Volcanion Tá em UU ainda Não sei se o Volcanion Foi banido pra UU Depois desse tempo aí Eu não joguei Uma partida de UU ainda Pessoal Só assistir Então vai ser Uma experiência muito nova aí Pra mim Em Sunny Moon Essa semana Então a Latice aí Vai conseguir tancar Os golpes Tanto do Do Volcanion Se ele ainda tiver Nesse tier Quanto do Keldio também Nem o Step dele De água Nem o lutador Vai ser super efetivo Aí na Latice E a gente vai conseguir Aguentar muito bem Esses golpes Então essa aqui É a nossa Natasha Essa é a nossa Latice E o nosso último Pokémon É o MC Hammer O nosso B-Sharp É a volta do B-Sharp Aqui pro canal Segurando o Black Glass Que aumenta o poder Dos nossos golpes Dark E 20% A habilidade dele É Defiant Que como eu falei Toda vez que ele toma Um drop De alguns stacks O ataque dele aumenta Em dois estágios Então por exemplo Se a gente tomar Um Intimidate A gente vai abaixar Um estágio de ataque Mas graças ao Defiant A gente vai aumentar Dois Vai ficar mais um De ataque Isso é muito legal Se a gente entrar Em Stick Web O Defiant Vai ativar também A gente fica com Mais dois de ataque De graça E se alguém Tentar dar Defog Como o Defog Abaixa a evasão Do Pokémon adversário A gente vai ganhar Dois estágios também De ataque Vai ser muito legal Porque a gente Vai conseguir Sertar os Azards E se o cara Tiver Defogger No time dele Ele vai ter que Tomar muito cuidado Pra usar Porque o B-Sharp Rapaz Se ele ficar Mais dois de ataque O bicho é perigosíssimo Perigosíssimo Mesmo A gente tá cagando aí No Coffee Que é o Stab dele Pelo lado do Dark Tem 65 de Power E ganha 50% A mais de dano Se o Pokémon Inimigo Tiver com o item Então ele vira Um golpe aí De 97 de dano Bate muito forte Fora que é Stab E vai ganhar o poder Do Black Glass Iron Head Principalmente Pra gente acertar As Fadas É o Stab dele Pelo lado do Metal E tem 30% de chance De dar Flint No Pokémon adversário E 80 de Power Sucker Punch Que foi nerfado Dessa geração Antes era o 70 se eu não me engano Agora tá 70 de Power Mas ainda assim É um golpe muito forte 70 de Power E ainda tem prioridade No B-Sharp Mas o Pokémon adversário Tem que atacar Pra ele funcionar Se o Pokémon adversário Não atacar O Sucker Punch Não funciona E Brick Break Tá aqui pessoal Por quê? Porque esse time Pra enfrentar Outros B-Sharps É muito tenso Muito tenso mesmo Se ele levantar Um mais dois Praticamente tira O nosso time inteiro Mano É muito tenso mesmo Então eu coloquei Brick Break aqui Porque o B-Sharp Ele aguenta No Coffee E Iron Head mais dois Do B-Sharp adversário E o Brick Break É garantido Um Hit KO No adversário Fora que o Brick Break aqui Também ajuda Contra times Que usam Light Screen E Reflect A gente pode dar o Brick Break E quebrar As duas Screens aí É muito bom A gente tá ganhando aí 4 no HP 252 no Ataque 252 na Speed Jolly Nature E esse aqui é o MC Hammer Esse aqui é o time Do Vitor Maia Mais ou menos Eu alterei muita coisa Vitor Espero que você Não fique bravo comigo Mas eu tive que alterar Porque o Tantros Não tava E alguns sets Pra mim Tavam muito bizarros E eu precisava alterar Eles um pouquinho Acho que o que eu alterei mais Foi a Spread Do Among Us O que mais? O Strondo Acho que tá a mesma coisa É, tá a mesma coisa Mesmo A Lisha A Lisha A Spread Tá a mesma coisa Mas eu tirei um dos golpes Aqui que tava Na verdade eu tirei dois Você tinha colocado Substitute e Thunder Wave Eu troquei por Toxic E Hidden Power Fire Eu acho que vai ajudar bem mais Nas batalhas E troquei o set inteiro Da Lattice E troquei aqui Um dos golpes Do B-Sharp Que tava Pursuit Eu coloquei Brick Break Porque Enfrentar outros B-Sharps Que esse time Tava muito tenso Então Eu espero que o Vitor Maia Não fique bravo comigo E vamos ver Se a gente ganha Pelo menos Uma batalhinha Com esse time aqui Se eu conseguir usar O Death Star E a Natasha Direitinho Nas batalhas Eu já vou ficar muito feliz Eu realmente não me importo De perder a batalha Não mais Eu vou ficar Menos salgado essa semana Pode ter certeza Até porque eu não vou enfrentar A Celestino Mas pessoal Se vocês estão Ansiosos pelas batalhas Com esse time Já deixa um like Embaixo Inscreva-se no canal Me siga nos vídeos sociais Compartilhe com os amiguinhos E com os amiguinhos E nem para não perder O conteúdo Fique de olho No Tubarão E com os amiguinhos 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 E com os amiguinhos